Desce e sobe, os gemidos estão mantendo Desce e sobe, o final vinha rebolando Desce e sobe, os gemidos estão mantendo Desce e sobe, o final vinha rebolando Essa mina tem um dom, essa mina tem um dom, essa mina tem um dom Ela rebola até o chão, essa mina tem um dom, essa mina tem um dom Essa mina tem um dom, essa mina tem um dom, ela rebola até o chão Essa mina um superfume e se educou, seu aroma anuncia que ela chegou Ela é bonita no estilo que tiver, chega e me abala no sexo, acho que mulher Ela tem um bom na hora de rebolar, eu fico só olhando quando ela vai dançar Dançar é o seu forte pra cuidar meu coração, mexe bem gostoso e vai descendo até o chão Todo mundo olha quando ela diz assim, confia o perfeitinho parecendo um maluquim Ela é um sonho que até chega pra falar, para para tudo e ela vai dançar Para, para tudo e vem olhar, ela rebola bem gostoso e gosta de dançar Para, para tudo e vem olhar, ela rebola bem gostoso e faz a galera pirar Desce e sobe, os gêmeos estão mandando, desce e sobe, vira vinha rebolando Desce e sobe, os gêmeos estão mandando, desce e sobe, vira vinha rebolando Essa mina tem um dom, essa mina tem um dom, essa mina tem um dom, ela rebola até o chão Essa mina tem um dom, essa mina tem um dom, essa mina tem um dom, ela rebola até o chão Essa mina usa um becúnio e dedo um gol, seu aroma anuncia que ela chegou Ela é bonita no estilo que estiver, chega e arrola no seu braço de mulher Ela tem um bom na hora de rebolar, eu fico só olhando quando ela vai dançar Dançar é o seu forte pra cuidar meu coração, mexe bem gostoso e vai descendo até o chão Todo mundo olha quando ela desocinha, corpinho, pergadinho, parecendo um manequim Ela é um sonho do que chega pra balar, para, para tudo porque ela vai dançar Para, para tudo e vem olhar, ela rebola bem gostoso e gosta de dançar Para, para tudo e vem olhar, ela rebola bem gostoso e faz a galera pirar Desce e sobe, os gemidos estão guardando, desce e sobe, vira a minha rebolando Desce e sobe, os gemidos estão guardando, desce e sobe, vira a minha rebolando Quem tá gostando dá um grito